O Superior Tribunal de Justiça cedia a entrega do primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, 35 anos da Constituição Cidadã. Cinco eixos, quatro categorias e mais de 260 produções inscritas sobre o legado de mais de três décadas da Constituição Federal de 1988. O primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, 35 anos da Constituição Cidadã, recebeu trabalhos de diversas partes do país que abordaram em textos, vídeos, áudios e fotos a missão constitucional do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar. As secretarias de comunicação dos tribunais se uniram e criaram o prêmio para reafirmar a importância de um poder judiciário atuante e independente e reconhecer o papel indispensável de uma imprensa forte e livre como pilares do Estado Democrático de Direito. Participaram da premiação o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, a vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Joseli Parente Camelo e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Eu tenho muito prazer de abrir esta sessão do primeiro prêmio nacional de jornalismo do Poder Judiciário, instituído para jornalistas que escrevem sobre o Poder Judiciário, esse ano tendo como tema central a Constituição Brasileira de 1988, que completou no ano passado 35 anos, 35 anos de estabilidade institucional, de estabilidade monetária e de relativa inclusão social. Unidos em defesa da democracia, os tribunais superiores idealizaram este primeiro prêmio nacional de jornalismo do Poder Judiciário para valorizar um dos principais pilares do Estado Democrático de Direito, a liberdade de imprensa. Eu queria enfatizar a importância de um encontro como esse, porque não há democracia sem imprensa livre, sem um jornalismo responsável, criativo e coerente principalmente com a necessidade que uma sociedade tem de obter informações. Nossa Constituição sai fortalecida, a sociedade também sai fortalecida e a imprensa se confirma como um dos pilares da sociedade a sustentar a democracia em nosso país. Essa iniciativa vem, em boa hora, reafirmar a centralidade de um Poder Judiciário atuante, efetivo e independente, bem como de uma imprensa forte e livre como elementos fundamentais para a consolidação do processo democrático. Os 84 finalistas foram selecionados por um júri, composto por 19 especialistas, entre ministros, juristas e profissionais da imprensa. E 19 também foi o número de vencedores, 5 de jornalismo de vídeo, 5 de jornalismo de áudio, 5 de jornalismo escrito e 4 de fotojornalismo. Assim como o Poder Judiciário tem sido alvo de ataques, nós a imprensa também, isso é sabido, todo mundo sabe disso. É, porque em comum a gente defende uma coisa, que é a liberdade, a democracia e o prêmio traz esse reconhecimento e nos dá força, né, para continuar. A gente ter um prêmio desse nacional, tão importante, dado pelos judiciários, com todos os ministros, com todas as autoridades aqui, é muito, muito bom para o jornalismo brasileiro. Ao final da cerimônia, os presidentes das cinco cortes, as autoridades que participaram do evento, os vencedores e os finalistas, subiram ao palco para eternizar em uma foto o momento de celebração. Os nomes de todos os vencedores e os trabalhos premiados podem ser conferidos no site do prêmio. Os nomes de todos os vencedores e os vencedores são conferidos no site do prêmio.